Eu vim aqui fazer um relato de uma coisa que aconteceu comigo. Eu passei em consulta no posto de saúde, aí eu comentei com o médico que estava sentindo um incômodo na minha mama esquerda e que eu sentia um caroço. Aí ele passou pra mim fazer uma ultrassom da mama e a mamografia. Aí saiu a ultrassom da mama e a ultrassom da mama eu fui fazer hoje lá no Hospital Albano em Franco da Rocha. E chegando lá, na hora do médico fazer a ultrassom, ele falou pra mim que tinha sim, pode ter tido sim um nódulo. Só que até então só tem o lugar do nódulo que ficou um buraco com uma mancha, mas que já está se fechando. Mas que esse nódulo mesmo nem ele sabe explicar como sumiu. E que esse nódulo poderia ser um câncer. Aí aqui estou eu fazendo esse relato pra você, tá bom? Obrigada por tudo.